Bem pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC, eu tô no 15 minutos ancorado pela banda de VWAP no intraday claramente depois de promover o rompimento, a fuga ascendente em decorrência dessa acumulação triangularizada que também ostentou um caráter ascendente, agora a gente tá acumulando numa nova cunha isso é o que eu chamo de um silêncio que precede um grande esporro aqui nos 6 horas a gente consegue ter uma visão melhor do que tá acontecendo exatamente como na queda, onde a BTC basicamente fez 1, 2, 3 a gente tá fazendo nessa fuga ascendente, 1 bateu na upper da banda de VWAP mensal a gente tá fazendo 2 e o 3 vai levar a gente de volta pro patamar de 70 mil dólares eu sei que muita gente boa, até muita gente sensata, acha que esse canal vai durar pra sempre é desconcertante até ver respeitáveis analistas esquecerem que esse canal não vai durar pra sempre tem muita gente boa inclusive achando que a gente vai desenhar mais uma pernada descendente pra continuar dando vigência a essa canaleta virtual de baixa mas isso não vai acontecer por um motivo muito simples veja agora já que a gente tá indo pra última semana do mês de agosto vejam o gráfico mensal cujo candle terá o desenho dele encerrado em poucos dias a gente já tá no dia 25 de agosto, amanhã já é dia 26 de agosto então basicamente a gente vai ter 4 mais 5 dias no mês de agosto gente, isso aqui é o que eu chamaria de um martelinho perfeito e quem tá mais afeiçoado aos padrões da análise gráfica um martelinho com esse corpo real vendedor tímido aqui do Hiknest obviamente ele significa que houve toda essa rejeição no patamar do pavio inferior ou seja, o mercado rejeitou o preço entre 49 mil dólares e o patamar de 64 mil dólares ou seja, houve essa rejeição do mercado o mercado não aceitou um preço no patamar do pavio inferior isso é típico de um encerramento de um ímpeto vendedor e outra essa onda de número 4 aqui no mensal se a gente considerar que o fundo lá do inverno cripto que levou a BTC pra 15.780 estartou uma sequência de Elliot fez uma onda 1, 2, a onda 3, a onda 4 que tá se encerrando aqui no mensal e que agora, diante desse martelo, deve estartar a onda 5 há uma clara proporcionalidade dimensional entre a onda corretiva 2 que corrigiu 22% e a onda corretiva 4 que corrigiu algo ali próximo a 30% nesse ciclo, as ondas corretivas estão entre 20% e 30% no ciclo anterior, ficou entre 35% e 40% ou seja, a cada ciclo a BTC ostenta uma volatilidade menor não há como negar que esse corpo real vendedor tímido, formando a cabeça de um martelo e um pavio inferior longo na verdade foi uma faixa de rejeição do preço ou seja, a BTC não tem força pra cair eu volto a insistir com os senhores não ousem estar desembarcados diante do que vem por aí não tentem entrar no mercado quando a gente iniciar essa onda 5 será basicamente uma corrida maluca quem não sabe o que comprar e quer se posicionar em altcoins de autoctanagem que vão entregar vezes 20, vezes 30, vezes 35 ou mais, é só clicar no link abaixo gemas altcoin alet nesse momento o market cap da totalidade do mundo cripto com exclusão da BTC ou seja, da totalidade do market cap das altcoins tá em 941 bi facilmente nessa próxima pernada a gente vai bater 2 tri quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo daqui a pouco eu volto vou fazer tom coin que tem muita gente pedindo na minha leitura Tom tá dando uma oportunidade um presente de ouro porque a prisão do Durov não vai durar muito tempo vocês podem ter certeza ele vai basicamente fazer um acordo como o Cezé fez na jurisdição norte-americana vai fazer um acordo com os franceses daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco